A Ana Elisa falou assim, Monte, Monte Cristo, o que seria a masterização? Ana Elisa, é o seguinte, depois de uma das fases mais importantes, que se chama mixagem, onde você vai equilibrar todos os níveis dos instrumentos, você vai cortar algumas frequências, botar alguns efeitos em alguns instrumentos, isso é que a gente chama de mixagem, depois da mixagem a gente tem a masterização. A masterização nada mais serve do que você dar a finalização no seu beat, beleza? E qual o objetivo da masterização, Monte Cristo? Velho, é deixar o seu beat, além de finalizado, de uma forma que combine também com a estética, isso é muito importante, não adianta você fazer uma master toda seca, toda feia, que você não vai... e o beat pedir uma master mais aberta, tá ligado? Enfim, a masterização nada mais é do que você adequar, você finalizar seu beat da forma certa e adequar ele para as plataformas de streaming, por exemplo, se você quer colocar uma música no Spotify ou no YouTube, para que ela não soe estranha entre o passar de uma música em outra, uma música, por exemplo, vamos supor que tem uma música do... vamos ver aí, do Drake antes da sua, numa playlist. Para que a música do Drake e a sua fiquem tranquilas, fiquem bem niveladas, criou-se a masterização, no caso tem um termo chamado LUFS, que é basicamente um padrão da indústria, onde você, na master, você adequa a sua música a esse padrão, fazendo assim com que a maioria das músicas soem... não soem tão diferentes umas das outras, né? Porque senão, imagina, sem a masterização, cada música ia soar de um jeito diferente. Então, você já teve o problema, por exemplo, de botar as músicas no pendrive e uma está mais alta do que a outra? Claro que você baixou música, enfim, na internet, às vezes a galera altera o volume e tal, fica meio estranho. Então, é por conta disso, por conta da ausência da masterização daquelas músicas em si. Hoje em dia, com as plataformas digitais, as músicas são niveladas e a masterização serve para você evitar que sua música seja distorcida nessa nivelação que existe nas plataformas. também, né? É uma das funções. Além de você dar uma saturaçãozinha, enfim, outros, uma equalizada, com certeza. E adequar também, por exemplo, se eu quero tocar no club, eu preciso eliminar toda a sujeira que tem abaixo de 20 Hz. Enfim, mixagem unida à masterização, mas nada vai adiantar, na verdade, se você não tiver uma mixagem boa, beleza?